Quero ensinar para você como se dançar Venha aprender a tocar Resta do querer cantar Eu e você Vamos rimar? Rime, rime, vá! Arrocha, 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 arrocha Pra frente e pra trás, arrocha, 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 segura, arrocha Aqui a gente mistura tudo, é o swing de pisadinha com arrocha Arrocha, arrocha, agora devia botar Danilo, não vai arrochar, não era você Arrocha, Danilo gosta de arrochar, arrochar, riba! Arrocha